O campo de ataque tem na bola parada a chance de fazer o seu gol de abrir o placar. Situação boa para o River, preocupação para a equipe do Santa Cruz. Posicionado na bola, vem o lateral, Edi, ela passa na barreira, faz a defesa e espalma, volta em dois tempos, fica com a bola o goleiro Maicon. Tava inteiro o goleiro do Santa Cruz, ela não ganhou o ângulo exatamente. Faz a saída de jogo o Guto, toca a frente aí o Emerson, ele vai apoiando, chama a tabela, o Max conseguiu abrir o compasso e devolver para ele. Emerson bateu para o gol, faz a defesa em dois tempos, o goleiro Maicon. É um meio campista que avança, que se apresenta à frente, ele finalizou a bola, ainda desviou no Dani Moraes, causando uma dificuldade, bola molhada. Conseguiu fazer até uma boa defesa o goleiro Maicon, o Live FC mostra para você. Segunda defesa do goleiro do Santa Cruz, cruzamento, a bola vai passando por toda a área, ajeitou a finalização, passa à esquerda, gol! O gol é da Cobra Coral, é do Santa Cruz! O nome dele é Paulinho, camisa número 8! Você vê aí a comemoração do Paulinho, braços erguidos, acertou um chute de rara felicidade no canto! O Live FC mostra mais uma vez o Santa Cruz respondendo ao ataque. O cruzamento veio e aí conseguiu ajeitar bem a bola o Patrick, para a finalização, peito de pé, a bola fura a rede e vai embora! Para o fundo do gol, um chutaço, olha que imagem, olha que gol! Dani Moraes, dificuldade ali do Dani Moraes, a bola tomou a outra direção e vem o River, chama a tabela na esquerda, entrou na área, Emanuel parou, brecou, caiu, o árbitro estava perto e gesticulou dizendo que não teve nada no lance, o lance foi normal, chegou bem na dividida o Dani Moraes. E para a batida vem para o levantamento, você acompanha o panorama na grande área da equipe do Santa Cruz, o River vem na bola parada, levantamento, o desvio e quase, quase, chegou ali, o Patrick furou, a bola bateu na perna dele, acompanha mais uma vez, a bola passa, ele está lá na segunda trave, observe, quando ele tenta atirar a bola passa. Balança o corpo, avança, evolui lá do lado esquerdo, o River tenta chegar, chama a tabela, ganha, fez a fita, grande momento, grande lance, perna direita, bateu no canto, a bola passa e vai fora! Que momento, que lance, chegava e chegava bem o Emanuel. Leva as mãos à cabeça, o Flávio Araújo, olha, acompanha de novo, fez a fita de um lado para o outro, abriu na perna direita e ela passou fazendo sombra na trave esquerda do goleiro, o Maicon que ficou olhando e torcendo para que ela fosse para fora. O River, bola na área, afasta de qualquer jeito o André, bola sobra com o Pipico, deixou de calcanhar, grande momento, avança o Cleiton com a bola dominada, encara a marcação, botou na frente, velocidade, Cleiton está na área, bateu para o gol, mandou fora! Entrou com gás, entrou com camisa número 17, Cleiton. Trabalha de um lado para o outro, a bola ficou curta, o Pipico ganhou, vai no um contra um, Pipico encara a marcação, balança o corpo, levou vantagem, grande momento, Pipico dominou, o goleiro saiu, caiu, ficou com a bola e atacou os pés do Pipico como um dragão! Ele desacelerou depois que ele conseguiu ganhar em cima na marcação, reveja, ele foi no um contra um e levou vantagem, balançou o corpo. A bola ficou esticada, o goleiro Mondragon esperou o momento certo para... Cleiton, tira o cruzamento, com desvio, Jeremias vai correr atrás da bola na área. Jeremias, espera a aproximação, gira o corpo, tentou o André, na perna esquerda, bateu, peca a Mondragon, fica com ela! Agora deu uma acelerada mais próxima da área, você observa aí a jogada individual do André e a finalização de... Tchau! 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 Tchau!